Não perceber a cor Talvez alguém possa aliviar É medo do amor Essa dor Talvez alguém possa aliviar Viver do que Fim do embalsamar O coração E não mais Escrever no diário Da paixão É medo do amor Essa dor Talvez alguém possa aliviar É medo do amor Essa dor Talvez alguém possa aliviar É medo do amor Essa dor Talvez alguém possa aliviar É medo do amor Essa dor Talvez alguém possa aliviar Não perceber a cor sempre que a razão se vai E desprezar a flor quando o sentimento trai É medo do amor, essa dor que talvez alguém possa aliviar É medo do amor, essa dor que talvez alguém possa aliviar Viver do que findou, embalsamar o coração E não mais escrever no diário da paixão É medo do amor, essa dor que talvez alguém possa aliviar É medo do amor, essa dor que talvez alguém possa aliviar É medo do amor, essa dor que talvez alguém possa aliviar É medo do amor, essa dor que talvez alguém possa aliviar É medo do amor, essa dor que talvez alguém possa aliviar É medo do amor, essa dor que talvez alguém possa aliviar Medo do amor Medo do amor